Prazer com satisfação, estamos recebendo uma visita aqui no estúdio da Rádio Educadora do Cariri, como sempre acontece, do cantor e compositor Alcimar Monteiro. Sempre que ele vem aqui no Cariri, sempre faz uma visita ao nosso programa, é uma satisfação. Companheiro de longas jornadas, aquele tempo que ele gravava vinhetas. Como é que está essa vida artística e agora política, Alcimar Monteiro? Bom dia, Vando, bom dia, ouvintes da Educadora. Olha, artisticamente, a gente já produziu 63 trabalhos, discos que estão espalhados pelo país e fora do país. A nossa carreira, graças a Deus, consolidada. O gênero que a gente canta é um gênero que Luiz Gonzaga teve a felicidade de criar, que não vai morrer nunca, que é o forró. É a música representativa do povo nordestino brasileiro. E, politicamente, estamos entrando agora numa nova seara, que é para tentar fazer alguma coisa pelo povo sofrido e amigo, gente que eu conheço desde que eu era criança, e da oportunidade àqueles que não tiveram ainda. Ô, Alcimar, é característico seu usar a camisa branca e o chapéu. Como é que aconteceu isso aí? Pode ser, veja bem. De um certo tempo para cá, né? É, é verdade. Acho que eu gravei dois discos, dois discos só sem essa roupa. Luiz Gonzaga disse, de certa feita, o seguinte, disse, olha, se botar um touro, botar um gibão, uma sanfona, um zóquio, um chapéu de couro e fotografar, sou eu. Então, crie uma maneira para que você tenha um tipo representativo. E, diz também, a velocidade da informação será muito grande daqui para frente. E o artista que não tiver uma representação visual, ele passará despercebido. Então, isso foi o conceito de Luiz Gonzaga, que eu ouvi e deu certo. Com esse chapéu branco, de roupa branca, no rádio, na televisão, se não for ao cima, a gente parecia com ele. Muito bom. Agora, como foi que surgiu essa ideia de você entrar na política? Deu na sua cabeça? Olha, você veja bem. A política, ela é muito parecida com a música, né? É uma coisa de todos, né? De todos. E muita gente, às vezes, se posiciona como dono da situação. E eu acho que, politicamente, todo ser humano tem sua fase de produtividade. Os políticos de hoje, da nossa cidade, eles já provaram, alguns fizeram alguma coisa, outros não fizeram nada. Alguns tentaram fazer e não conseguiram. Agora chegou a época do novo. Uma nova imagem, uma nova pessoa com novas ideias. Um político que faça pelo povo aquilo que o povo precisa, que é o social. Você faz um viaduto, precisa ter, viaduto precisa ter, para que o trânsito flua. Mas também tem que pensar naqueles que vivem lá nas pontas de rua, sem comida, sem escola, sem assistência, sem remédio e sem médico. Todo político tem como base. E se ele não tiver isso, ele vai passar despercebido. Olhe para os mais humildes, porque o número de mais humildes é bem maior do que o número que tem como viver e direito às coisas da vida. Está demorando muito, mas eu acho, particularmente, que já devia ter havido uma reforma política nesse país. Uma reforma radical. Radical, porque é o seguinte, muita gente acha que política ainda é aquela ciência do trazer para si. Política não, é a ciência de você levar para todos. É uma outra coisa. É bom pensamento esse seu. Nunca trazer para si, levar para todos. E eu acho que política é a arte da renovação. Qualquer político inteligente, ele vai ter que pensar que ele vai passar fisicamente, as forças vão acabar, e que ele tem que promover uma outra pessoa da sua confiança que pense igual a si, ou que pense diferente de si, para que possa ter uma continuidade nos projetos. E eu não vejo isso hoje. O político chega no poder nos 60 anos, 70 anos, 80, e quer continuar. As coisas mudam. O mundo hoje é internetizado. Existem pessoas que não sabem nem o que é um tweet. O que é tweet? É coisa de comer. É blog, é coisa de comer. Então, veja bem. E cabe aos mais novos dar uma nova dimensão, uma nova razão à política, e uma nova existência à política. E Juazeiro do Norte precisa urgentemente de uma renovação. Do novo. Eu já comentei em político um certo tempo, porque eu fui coordenador-geral do Centro Social Urbano, que era um cargo de confiança do prefeito, né? Nessa época, o capitão Arioval. Eu me afastei um tempo e depois voltei com o Zé Adega, porque ele me convidou para ser o coordenador do CSU. Então, eu tenho uma experiência um pouco, um pouco, né, de política, porque havia reunião da Cúpula, né? E eu me convidava. O capitão Arioval falou, E aí, vamos, tem uma reunião aqui na Prefeitura da Cúpula. Eu disse, capitão, eu sou segundo escalão, eu não faço mais. Não, você está convidado, você é... Pô, bem, você foi secretário de Cultura... E Turismo. E Turismo, lá em Juazeiro do Norte. É verdade. Você pediu renúncia, é porque não estava podendo conciliar a parte artística, ou era um problema aqui político? Olha, Vando, eu disse fora do ar a você que todo ser humano... Padre Cis dizia que todo ser humano, toda mulher e todo homem que chega a 50 anos tem o dever de adivinhar. E o homem tem que olhar o que está em volta de si e saber a hora de entrar e a hora de sair. Existem coisas na política, eu volto àquela velha palavra antiga, a ciumeira. E esse cara é muito dinâmico, sabe falar no microfone, ele... tudo o que ele faz, ele planeja e dá certo, tudo o que ele mete a mão vira sucesso, é muito perigoso e começam a te paudar. Você, meu jovem, que quer entrar na política, pense logo nisso. Se você for muito inteligente, eles começam a paudar o seu caminho para que você não cresça, que é um erro. O político tem que saber que o novo vem. É inevitável. Como é que você para o mundo para não vir o amanhã? Amanhã vai chegar. Hoje é que dia? Primeiro. Dia dois vai vir. É inevitável. É inevitável, Evandro. Não pode parar o tempo. Você não pode parar a vida. Você não pode parar a continuidade dos fatos. E os políticos de hoje, eles tentam de toda maneira tolir você, tirar você. O que houve em Juazeiro é que eu fiz o que eu tinha que fazer, olhei em minha volta, não tinha mais o que fazer. Foi tão bem feito que foi faz dez anos e está até hoje lá. Alcimar, você é pré-candidato à prefeitura de Juazeiro. O que é que está faltando para você ser um candidato? Chega a época, né? Chega a época exata. A convenção. A convenção, a época exata. As coligações que você deve estar. Costurando, costurando, porque você sabe que isso é um trabalho muito difícil, porque cada um tenta se encacifar para na hora H, como diz o Matuto, na hora da onça beber água, né? Mas a gente está fazendo esse trabalho, já tem uma equipe boa de assessores, andando nos bairros, vilas, distritos, sítios, conversando com os clubes de serviço, com as autoridades que detêm o poder, para que a gente possa fazer um projeto que seja um retrato fiel do que é Juazeiro do Norte hoje. Juazeiro do Norte é uma cidade sofrida, suja, cheia de buracos, greves, desmando, desadministração. Isso é muito ruim para todos nós, porque não é só o pobre que sofre, né? Quando a cidade está inadministrável, todo mundo sofre. Então Juazeiro está nessa fase, e se Deus quiser, vamos chegar a uma época que Juazeiro vai estar numa fase muito melhor, porque Juazeiro é uma cidade que tem dono, e o dono dela é o padre Cícero Romão Batista, que é filho do crapo e pai do Juazeiro. Ô Alcimar, Alcimar Monteiro, estou conversando com o cantor, compositor Alcimar Monteiro. Alcimar, você é um vencedor. Muito obrigado. Um lutador, venceu na parte artística. Você tem esse dom de vencer. Eu acredito que você vai ser um bom político, viu? Me diga uma coisa. Muito obrigado pela sua oportunidade. Você tem uma facilidade incrível de compor, de cantar, de gravar discos. Você tem gravadora? Tem, nós temos a Engazeira Disco, já temos nela. Eu saí de uma multinacional para gravar num selo, me chamaram de louco. Mas louco é aquele que acha que a gente não pode ser feliz. Todo cantor que gosta de cantar aquela parte cultural, a cultura gosta de um selo particular, porque eu fico com o rato preso, as gravadoras que dá. Você tem que gravar aquilo que lhe convém, aquilo que é certo. Musiquei patativa, musiquei muito. Por quê? Numa multinacional, você é um número. Você não é um artista, você é um número. Se você vende muito disso, você tem todas as regalias. Quando a tua venda começa a cair, você sente vazio, que a coisa começa a mudar, o diretor já não te atende, o programa de televisão que era de grande audiência... Você deve gravar e você não gosta de gravar aqui. Eu não vou. Eu não vou gravar uma música falando de pordofonia. Não gravo, não gravo. Então, você veja bem... Nem você grava, nem a gente roda aqui. É um trabalho inútil, né? É um trabalho inútil, né? Inútil. Então, você veja bem. E a gente, como artista... Você é um grande preservador da... Hoje, eu fico feliz quando eu vou em alguns programas que me anunciam. Agora, com vocês, um legítimo representante da cultura nordestina brasileira. Não sou só eu, mas se me colocam nessa posição, é o meu legado, é o meu trabalho que me trouxe até aqui. Essa respeitabilidade foi construída ao longo de 30 anos e de 63 trabalhos que a gente já tem no mercado. Isso me deixa muito feliz e com a consciência em paz. Você, como eu disse anteriormente, você é um vencedor. Você faz show em todo o Nordeste, né? Todo. Eu, no dia desse, fui a Natal do Rio Grande do Sul. Fui vontade de conhecer Natal. Eu fui de carro próprio. Certo. Mas, menino, naquela cidade do interior ali, até chegar em Natal, era só faixa com você. Show, nossa, uma monteira, que é o negócio. A gente trabalha muito, porque é o seguinte. Eu nunca vou numa cidade para eu não voltar depois. Porque o nosso trabalho é bom. O nosso trabalho é um trabalho que tem começo, meio e fim. Eu não canto besteira. Eu falo nos meus shows em Jesus Cristo. Falo. Esses que não gostam de religião, que não têm religião, eu respeito. Mas, respeito e o direito deu, lá no show, no final, teve um homem aqui nesse planeta, que plantou bem, ensinou as coisas boas, era psicólogo, médico, advogado, era juiz, e ele foi tudo. E esse homem foi um homem pobre. Não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. E se tornou o maior ídolo do mundo. Eu queria uma salva de palmas para Jesus Cristo. Balança a praça. Porque se eu não falar de coisas boas, as coisas ruins vão imperar. E o ruim não constrói, o ruim destrói. E eu estou do lado da construção da vida. Deus, Jesus, Nossa Senhora, meu Padre Cristo. Eu acho que essas pessoas deram suas vidas pelo bem da humanidade. E merecem nosso respeito e nosso caro. E é quando está dizendo o disco aqui, o novo disseu, Alcimar Mordeiro, Forró, de Amor e Paz. Amor e Paz. Nunca é demais... Número 63? 63. Nunca é demais você falar de Amor e Paz, né? Amor e Paz são os dois temas da vida, da construção da vida. E a nossa torna é essa. É verdade. Bom, Alcimar, eu agradeço a sua presença. O Toninho Vieira já está ali, cantando a botar um flecha. Um flecha, sim, né? Eu agradeço demais a sua presença. Sempre que você vem aqui, o Mazita, a gente estava só lhe ouvindo e veio lhe abraçar. Não, Mazita. Você falou assim, o canseiro. É, meu grande amigo de longas datas, viu? É, e é uma figura do rádio carilhense de muitos anos. Tem muita coisa nesse rádio. É, não se diz. Trabalhou com os grandes rádios, tal. Wilson Machado, Cândido Colares, etc. E todo mundo. Com o mestre, é bom. É um patrimônio. Com o mestre Eloia, né? É, o mestre Eloia. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Obrigado a você. Sempre que você vem aqui ao Carimista e nos faz essa visita, faça sempre. Nem que não seja disso. Leandro, meu muito obrigado por essa oportunidade. Fico feliz em ver no bem, em saúde. Essa sua voz que Deus lhe deu é única. Ninguém no mundo fala igual a você. Eu gosto do seu jeito de falar. O seu programa, quando eu estou aqui, eu ouço. Porque o seu programa você toca música do passado. Coisa boa, né? A todos, meu beijo, meu carinho. Um abraço a Bicel, a Heron Aquino e a todos que fazem nossa querida educadora. Dom Fernando Panico, um abraço ao senhor. Peça a Deus por mim, que ele não me esqueça, tá bom? A todos, um beijo. Tá, sim, vai. Um prazer. Muito bom pra você. Obrigado.